E vamos lá para mais um desfile, desta vez, Balmain, a maison francesa que arrasa pelo nosso querido diretor criativo Olivier Rousteing, o Wonder Boy. Bora descomplicar? O desfile foi no dia 27 de setembro na Aupera de Paris. De cara, o desfile começa com algumas criações bem gráficas, explorando o que a gente chama em português de PB, preto e branco, de formas gráficas, a história do círculo. O círculo é bom, porque é aquela ideia do sem fim, ele nunca acaba e também tem toda uma ideia de contexto, de centro do principal, o planeta, isso aliado a todo esse grafismo do preto e branco, plissé, que a gente vê no Balmain, e aí uma sensualidade muito grande. O círculo, combinado da forma que ele traz em gráfica, também tem um certo apelo africano, como a gente pode ver também nessas golas, e aí ele parte totalmente para o grafismo, que é, de novo, um dance floor que ele gosta muito, que é dos anos 80, boca de sino, saltos altíssimos, sempre a Balmain do Olivier Rousteing traz uma mulher extremamente sexy, extremamente poderosa, olha as composições gráficas foram, assim, muito bem definidas, eu acho que essa coleção vai cair mais uma vez no gosto dos jovens, dos adultos, dessa verdadeiro exército urbano que ele atrai, não é uma mulher que traz aquela coisa suave, romântica, não, é um batidão mesmo forte, a bolsa que ele chama de B-Bus, ela com certeza vai ser um sucesso, ele que na última coleção trouxe o, reinventou, né, o, a logo da marca, esse look 13 traz, é, on who you are, ou seja, é, pra você ter quem você é, se apropriar de quem você é, uma perna só, macacões e calças com uma perna só, só sobreposição, ombreiras bem trabalhadas, mini vestidos, ele sempre trabalhou muito pernas à mostra, né, afinal, vale lembrar que ele é o queridinho de, das Jenner, das Kardashians, da Beyoncé, você ter, então ele tem esse apelo mesmo, muito forte, de uma noite glamourizada, de uma mulher que, que gosta de sensualizar, de uma mulher que gosta de viver no dance floor, a vida é uma festa, ele gosta desse, desse lado, a gente vê que é tudo muito, muito, festa muito, muito forte, e lógico, tem aquelas pegadas que, que ganham o mundo, que são camisetas, tricôs, que aí é venda certa, e muita cópia, que ele já disse também que ele não tem problema com cópia, porque não é todo mundo que pode comprar a Balmain, e citou outras marcas também, essa dualidade, né, do preto e branco, mais uma vez marcada, olha, uma influência áfrica, que aliás, dizem ter sido uma tendência que norteou muito as inspirações desse último verão europeu, barriga de fora, recortes, cortes e recortes, assimetrias, é uma, são detalhes fortes na obra do Olivier Rousteing. Pochete, de novo, é um bate-caixa sensacional, esse óculos fininho, bem futurista, mais uma vez, tenho certeza vai ser recorde de venda, a camiseta, uma, uma, um blazer bem chanel ali, chanel jacket, bem forte, camisas, olha que bonita essa bolsa que traz uma, um contraste de cores, uma recriação aí de, de reestruturação do corpo, uma desconstrução do corpo em algumas peças, que gera um questionamento de quem você é, como é o corpo, como ele se estrutura. O preto e branco é forte na, na, na criação do Balmain, do Balmain, pelo Olivier Rousteing. Alguns detalhes me chamaram a atenção, me lembraram muito, muito a obra do Claude Montanat, nos anos 80, as cores também, os tons das cores, o tom do amarelo, esse, esse bloco que vem ao fundo, amarelo, rosa, azul, olha, são tons muito que a gente vai lembrar do Versus, da Versace, quando a gente tinha essas calças extremamente na moda, olha aí, esses, esse azul royal, o azul Klein, com preto, o amarelo com preto, lembra muito essa época, que a gente tinha Versace, Moschino, esse ombro quase espacial, como as obras do Claude Montanat, olha, essa descentralização da, da roupa com o corpo, né, esse questionamento de silhueta, isso aí, gente, vocês devem estar pensando que é quase o, o Yellow Bird, né, como é que chamava Yellow Bird aqui? Ah, Garibaldo. E aí, esse, essa obra, essa, esse colar que vira blusa, essa coisa meio rei sol, Ana Maria Braga estava no desfile, foi especialmente para o desfile do Balmain, conheceu ele lá em São Paulo, ficou apaixonada, grande compradora foi, um vestido que na realidade é um macacão, mais uma vez, essa questão de como trabalhar o corpo, esse, o bordado naquelas, já usou muito isso no passado, são franjas feitas de miçangas, de canutilhos na realidade, esse, quando eu falei de Claude Montanat, essa gola que assume, às vezes, de capuz, lembra muito aquela coleção que ele fez, coleção não, a roupa que ele fez para o show, como chamava aquela cantora? A gente coloca aqui, daqui a pouco, para vocês, esse corte na saia ficou marcado, ele costumava cortar com a tesoura antes de entrar na passarela, e agora virou uma calça de uma perna só, olha o volume trabalhado e questionado em assimetria, muito próprio daquela época, também a gente via em obras do Angaro, Plissé na Madame Gréz, estou levantando aqui algumas inspirações que ele possa ter tido, Desconstrução, o tom de verde, muito próprio, dos anos 90, que é essa época que ele gosta bastante, sempre bolsas, pochetes, um drapeado que transforma a mulher quase em uma deusa, lembra muito aquela parte de obra de arte, de estátuas, nada como um bom Plissé para fazer isso também, e aí a roupa que se torna bijuteria, bijuteria que se torna roupa, roupa joia, contrastes entre transparência, opacidade e brilho, sempre bem presentes em toda a coleção, toda a coleção a gente vai ver aí essa parte do contraste, e do exercício e questionamento do volume, algumas peças bem usadas, ou seja, ele realmente faz algumas peças teatrais, que se elas não são usadas, mesmo pelas clientes super artísticas que ele tem, elas vão servir de questionamento para a passarela, ele tem alguns looks que são bem passarela mesmo, e que certamente vão declinar em looks que a gente vai encontrar na loja, nem tudo na passarela do Olivier Rousteing, realmente a gente pensa que vai ver nas ruas, e quando eu falo nas ruas, é evidentemente nessas celebridades que compram as peças dele, mas com certeza o óculos que, mais uma vez, está escondendo, o óculos esconde o olhar, então você viu um, com o tempo você se acostuma a não identificar mais essa modelo tanto, e sim se preocupar com a roupa, sempre o uso do óculos tem essa dupla mensagem, seja de bater uma peça ser muito comercializada, como também anular a personalidade da modelo, e chamar a atenção simplesmente para a criação, para as peças sendo desfiladas, a gente pode notar que justamente a sala de desfiles, trabalha o preto e branco, e aí a gente tem a opulência ao redor, feito em dourado, e o chão totalmente gráfico, assim como os modelos, esse último me lembrou tanto o Michael Jackson, os vestidos, de novo, naquelas franjas, feitas em canotilho, o jeans, o jeans, o Olivia Rustem foi um dos primeiros a colocar o jeans na passarela, eu digo, primeiros desses mais modernos, atuais, desses jovens, achei bacana essa coisa do contraste da camiseta com o brilho, isso sim é uma forma de você poder usar o brilho de dia, é algo que ele faz, ele usa ombros largos com ombreira, vale lembrar que ele foi o primeiro a resgatar a calça clochar de jeans em um desfile, e agora está todo mundo usando calça de cintura alta, calça clochar, tudo tranquilamente, nele a gente, apesar de termos todo dourado ao redor, ele traz muito prateado para a coleção, branco, afinal de contas é uma coleção primavera-verão, então tem o branco, a desconstrução do blazer, ele vem trabalhando com isso já tem algum tempo, ele gosta de buscar a desconstrução em alguns momentos, especialmente de noite, poá, o poá está de volta, e um poá bem, não um pão d'esprit, não é uma coisinha pequenininha, mas também não é grande, é bem de novo dos anos 90, o jaquetão, que a gente viu era extremamente chanel, não sei se vocês já consultaram aí, esse jaquetão, a Inês de la Françante fazia super bem, posava super bem assim para chanel, nos anos 90, e o jaquetão é constante em vários desfiles, trespassado, a salopete, que é justamente essa jardineira com alça, dessa forma, aqui eu não sei se tem uma tendência um pouco árabe, se não tem, um trompe d'esprit, ou não, não, um bordado, brilho, o brilho sempre tendendo por esse lado do prateado, ele ama essa coisa de noite, de música, de club, né, bem dele, olha o bloco que ele criou, realmente mostrando que a geometria é o forte dessa coleção, uma geometria que questiona justamente o corpo, a construção da peça, ou a desconstrução, como a gente vê nesses três modelos, que é a desconstrução do blazer. As sandálias gladiadoras, fortes, acredito que vai ter muita marca se inspirando nessa sandália, e refazendo essa sandália, olha aí, bem gladiadora, aquele círculo ali que valoriza o peito do pé, dá essa sensualidade, e no final, ele agradecendo a todos com uma blusa de poá, como as modelos, a Kylie Jenner era para ir ao desfile, não foi, porque estava muito doente, um beijo para você, espero que vocês tenham gostado. e aí o o Legenda Adriana Zanotto